Olha meninas, eu vou mostrar para vocês as minhas flores do deserto, aqui está mais de mês chovendo, diretão, diretão, chuva grossa, eu vou mostrar para vocês, até hoje elas não apodreceram, elas não estão dando flores, estão caindo algumas folhas devido muita chuva, olha aí para vocês verem, vou mostrar ali para frente a minha cascata, quem acompanha meu vídeo já viu tudo aqui que eu sempre estou postando, postei como eu fiz a minha cascata, aí a piscina já está funcionando, olha aqui para vocês verem, quando elas apodrecem, elas apodrecem a ponta de tanta chuva, aí eu venho, olha aqui, apodreceu a ponta, olha aqui a pontinha dela como é que fica, tem que cortar para arrumar, aí eu passo a cola, super bom, eu corto, pego com papel anjinho, passo canela na pontinha, olha aí, sempre apodrece alguma ponta, passei canela e colei, super bom, olha aí, tudo durinho, ó, todas, não apodreceu nenhuma até hoje, porque vocês viram, quem acompanhou todos os meus vídeos, quem não acompanhou, vai lá e procura, o jeito que eu preparei o meu substrato, olha, elas estão todas caindo à folha, mas olha para vocês, mas olha para vocês verem o tanto que cresceu, olha essa daqui, ó, no vídeo, vocês vão ver a data, o mês que eu gravei o vídeo, essa daqui mesmo, ó, ela fica beirando a ponteira, ó, ela era pequenininha, olha o tanto que ela cresceu, está verde, um verde bem forte, ó, olha a folha, a folha está caindo, porque é chuva, essa daqui é uma bem grande, está toda sem flores, ela é enorme essa daqui, Ah, mas elas estão judiadas de tanta chuva, olha, para vocês verem, olha como é que está o meu terreiro de lodo, olha aí tudo, só o lodo do tanto que já choveu, por esses dias, olha aí, aqui à frente da minha casa, os gãos, está ali, exame a chuva, vou mostrar aquelas dali para vocês verem, que elas eram pequenininhas, o tanto que ela está grande, essa daqui, ó, apodreceu a pontinha de lá, olha, de tanta chuva, aí eu cortei, fiz o mesmo processo, essa daqui no vídeo, vocês vão ver, ela aqui está perto da árvore, está a árvore aqui, deixa eu filmar de longe para vocês verem, porque na hora que eu venho com a filmagem aqui, vocês vão ver, essas daqui, olha, olha a diferença que elas estão agora, essa daqui cresceu tanto, porque ela chega tão boa, eu vou deixar essa daqui assim, eu acho que ela vai ficar assim, quando ela ficar maior, vou deixar ela toda torta, desse jeito assim, essa daqui mesmo, olha o tanto que ela cresceu, ela é uma flor vermelha rajada, perfeita ela, ela inventou muito, o sombrito rancor, não pode deixar, porque as galinhas vêm aqui, olha que terra mais boa para elas, olha isso, olha o tanto que está verdão, o tronco dela, mas está tudo assim, tudo sem flor, deixa eu mostrar aqui, olha o lindo para vocês verem, o tanto que ela está, cresceu, aqui que ela chega em torto, porque ela está torta, desse jeito, olha aqui, para vocês entenderem, olha aqui, ai, quando eu subi ela, olha aí, para vocês verem, nossa, o dia que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, o dia que eu subir, ela vai ficar linda, essa daqui, ela é tão tortinha, lindinha, todas bem grandes, enormes, essa daqui, é uma das grandes, que eu tenho também, minhas bacias, tudo grandona, de pneu, quando eu planteiro, os pessoal falaram, nossa, mas você está plantando, uma baciona tão grande, eu falei, ah, é bom que elas, colocam bastante substrato nelas, elas já crescem, depois é só fazer, o levantamento, delas, essas daqui, já está na vazia pequena, já está, quase na hora, de eu passar ela, para um pneu maior, aí eu já acho ruim, que aí tem que tirar ela, por completo, essas daqui, tem que tirar elas daqui, olha, meu esposo, pegou e falou, não, aqui nesse lugar, aqui não funciona, essa daqui mesmo, ela apodreceu a ponta, aí eu tive que cortar, e fazer aquele processo, mas olha, a raiz dela, tanto que está linda, bem verde, eu tirei as pontinhas, e prontei aqui, na ponta dela aqui, eu fiz também, o mesmo processo, colei bem, peladinho, passei canela, e colei, olha, estão todos lindos, deixa eu mostrar, isso daqui para vocês, olha aqui, já não pode dar, mas agora não pode, porque está chovendo bastante, olha aqui, a areia, o osso, a raiz dela está perfeita, aqui, Phantom rumor, ah, 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 Obrigado.